Autoridades se reuniram no Parque de Exposições JK, local da solenidade de abertura. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, veio a Ituiutaba para o lançamento da Expopec, Exposição Agropecuária do município. Fiz questão de aceitar o convite, abrir um espaço na agenda para poder estar aqui. Se não me engano, é o primeiro ministro da Agricultura que vem na abertura desta feira, mas com muito orgulho estou quebrando esse paradigma e feliz por ter essa oportunidade. Além dele, deputados federais e lideranças locais, empresários e produtores rurais. O deputado André Janones, que destinou verbas para a Expopec, falou sobre a importância da festa para o município que lucra através do turismo de eventos. O objetivo principal nosso é aquele que deveria ser o principal objetivo de todo e qualquer homem público, que é diminuir a desigualdade social, propiciando que as pessoas mais carentes também possam participar da festa. Então a gente cria uma oportunidade de lazer, de entretenimento, de cultura, aliado a isso, estimulando a economia local, aquecendo a economia local e propiciando também a realização de uma feira de negócios, a Fê Pontal, que se inicia já na próxima semana. A prefeita de Ituiutaba ressaltou as demandas dos produtores rurais dessa região, que também produz em alta escala cana-de-açúcar, café, laranja e soja. Como o ministro disse, é a primeira vez que Ituiutaba recebe o ministro da Agricultura, ainda mais hoje aqui, na abertura da nossa Expopec, ouvindo os nossos produtores rurais. Então foi sucesso, tenho certeza que ele está indo embora com a mala cheia de demandas e ideias aqui, do nosso Pontal do Triângulo Mineiro, para levar até Brasília. Eu tenho certeza que a gente vai ser atendido. Antes do evento de lançamento da Expopec 2023, que aconteceu aqui no Parque de Exposições, A prefeita Leandra Guedes também participou de uma reunião fechada em um hotel no centro da cidade, junto com os dois deputados federais e o ministro da Agricultura e Agropecuária, Carlos Fávero. Foi falado sobre a festa e também outros assuntos muito importantes para o produtor rural dessa região do Pontal do Triângulo Mineiro, como, por exemplo, o preço da rouba do boi gordo e do leite, que segue em queda nos últimos meses. Hoje estamos vivendo a maior dificuldade com relação ao preço do leite a nível nacional, uma vez que as importações têm travado o preço do leite nacional. Não só com o preço do leite, o preço da carne que também despencou no mercado nacional, aonde a rouba veio de R$ 340,00, baixando para em torno de R$ 180,00, R$ 200,00. Insuportável que nós vivemos hoje no agro brasileiro. As medidas emergenciais já foram tomadas. A taxação, o aumento da taxação de derivados de leite do mundo todo, com exceção do Mercosul, é fato e é o grande problema, porque nós temos o acordo do Mercosul e não podemos sobretaxar. Todos os outros países do mundo nós aumentamos a taxação. Também um programa emergencial, R$ 200 milhões para aquisição de leite em pó pela Conab a preços de mercado de varejo, dando competitividade aos produtores, buscando um balizamento para cima. Aumento da fiscalização no combate à triangulação de leite de outros países via o mercado do Mercosul, e também a reidratação de leite em pó a orião de outros países, o que é proibido no Brasil. Nós estamos aumentando a fiscalização da esfera transversal, inclusive com Polícia Federal e Receita Federal nos ajudando. E estruturarmos o aumento do consumo através das políticas públicas. Já o deputado federal, Wellington Prado, prometeu mais recursos para a área do esporte. Está quase sendo inaugurado o estádio Romão, que é fantástico, o ginásio Romão, totalmente remodelado, deve inaugurar agora no final do ano. E a prefeita, nós já conversamos a possibilidade de um acréscimo de emenda, para que ela possa finalizar no estádio municipal Júlia do Prado, que é muito importante, que é um sonho da população de Itutaba e da região, e a possibilidade da gente ter o time do Boa de volta. Durante a solenidade, os convidados puderam conhecer um pouco da preparação da Expo PEC, que tem uma vasta programação de shows e agenda de negócios da FEPONTAL, feira de negócios do Pontal Mineiro, que deverá reunir na próxima semana empresários de vários segmentos e movimentar o setor da região.